Olá, tudo bem com vocês? Meus amigos do canal 10x10. Eu vou colocar agora um ponto de tênis de mesa que aconteceu no campeonato mundial esse ano, lá em Budapeste. Esse ponto foi realmente incrível e sensacional. A gente consegue observar que os jogadores da Espanha tiveram um jogo muito superior à seleção de Portugal. E uma coisa curiosa, galera, é que se você olha para os dois jogadores de Portugal, o nível deles é muito mais elevado do que o nível dos jogadores da Espanha. Só que no tênis de mesa, quando a gente fala de uma competição em dupla, o nível técnico individual não vai contar muito, porque os atletas precisam saber jogar em conjunto, na união, lado a lado. Os jogadores da Espanha, sabendo disso, eles conseguiram um equilíbrio perfeito entre todas as jogadas. É muito fácil reparar no jogo completo como os jogadores da Espanha facilitavam a bola para que um deles pudesse finalizar e fazer o ponto. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui para o canal o vídeo completo dessa partida. E aí, dizer para vocês alguns dos detalhes incríveis que aconteceu durante esse jogo. Uma das coisas que eu digo para vocês é que o tênis de mesa em dupla aqui no Brasil, ele não é muito praticado. As pessoas acabam não jogando. E por que isso, galera? Vamos fazer mais campeonatos de tênis de mesa em dupla. O vídeo está acabando por aqui. Se você gostou, deixa o seu gostei, aproveita e se inscreva aqui no canal 10 a 10. Clica no botão vermelho aí embaixo escrito inscrever-se e se inscreve. Clica no sininho também para você receber notificação sempre que sai um vídeo novo aqui no canal. Deixa seus comentários se você gosta de jogar o tênis de mesa em dupla. E se você quer ver essa partida completa, coloca aqui embaixo também para que eu possa saber. Se tiver bastante gente que quer ver esse jogo completo, eu trago aqui para vocês no canal 10 a 10. Galera, tenha um excelente dia. Continuem treinando, divulgando e falando mais do tênis de mesa por todo o Brasil, tá bom? Até o próximo vídeo aqui do canal 10 a 10. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho